Bom dia, Algaria! Muito bom dia! Bom dia, Bom dia! Boa noite! Muito bom dia a todos! Espero que estejam todos bem, com muita energia! Boa, é isso mesmo, Cristiana, é isso mesmo, ainda é só o início. Vamos ir ao crescente. Então vá, já que estamos por aqui, vamos já pedir um favor. Eu vou ali para trás para ver se vocês me conseguem ouvir mesmo com a música, está bem? Por isso, digam-me qualquer coisa, está bem? Por enquanto o som está bom, conseguem ouvir daqui? Ora, digam-me qualquer coisita. Bom dia! Ok, então e se eu for lá para trás? Conseguem ouvir daqui? O som está bom? Conseguem perceber o que eu vivo juntamente com a música? Está tudo bem? E não é qualquer coisa? Ok, espetacular! Se conseguem ouvir, é o que importa. Bom dia, Portimão! Bom dia! Beijinhos, Francesco! Obrigada, Inês! Ok, então vá, vou só baixar aqui um bocadinho o som para falar então um bocadinho convosco. Ainda temos dois minutos. Então vá! O meu nome é Ana Silva, eu sou personal trainer no Nomes Place de Aveiro e sou também instrutora de aulas de grupo. Hoje a nossa aula será de Activate, ok? Já estão habituados, já estive convosco na semana passada. Portanto, já têm noção de como é a aula. Mas mesmo assim, para quem está de primeira vez, uma aula de Activate é uma aula de impacto baixo, com muita música divertida e ainda assim é um treino para todos os grupos musculares. Conseguimos adaptar para que seja mais exigente e menos exigente para que possa ser feito por todos vocês. Está bem? Outra coisa, vão precisar para esta aula de uma ou duas garrafas de água ou também latas de atum ou latas de algum... qualquer coisa que esteja enlatada, nanás, feijão, alguma coisa para podermos fazer duas faixas de força. Está bem? São 30 minutinhos de aula. Para quem fez a aula na semana passada, vou trocar algumas faixas, outras vou manter. Está bem? Mas prometo que muitas das músicas vocês vão conhecer. A aula vai ser super divertida. Por isso, olha, espero que se divirtam. Está bem? É Activate, Cristiana. É para fazer Activate. Ora, o minutinho ainda. Ainda dá para vocês falarem aqui um bocadinho comigo de onde é que são. Há quanto tempo estão no Omnusplay? Se é que são sócios do Omnusplay ou não. Não importa se estão a gostar. Isto é que é o importante. Ok. Então vá, vou voltar a pôr a música alta. Está bem? E vamos começar a aula. Está? Já está na hora. Obrigada, prima. Vamos lá, então. Ora, isto está o que é. Gente, bora lá para trás. Vamos lá começar isto. Aquecimento. Aí vamos nós. Gente, um, joelho. Bora lá. Vou aqui e vai para o outro lado. Agora, três, dois, um e troca. Um joelho. Outro. E agora três. Quero mais. Bora lá. Trás, vem o joelho de um lado para o outro. E vamos começar esta aula de retira. E acaba a segunda parte. Chuta atrás. Um, dois e dança. Vê. Cai, outra vez. Chuta atrás. Do outro lado. Dança. Podem dançar, como se quiserem. Ando aí. Dança. Ha, ha. Quinta, velho. Mais e mais. Uma vez mais. Ando aí, gente. Oh, yeah. Para e marcha no lugar. Volvemos ao início. O joelho. Este é o nosso refrão. E vamos usá-lo até o fim da faixa. Podem cantar a música. É super conhecida. Segunda parte. Chuta. E dança. Vamos lá. Segunda parte. Chuta atrás. Baixo. Dança. E dança. Olha lá. Ha. Super. Vamos ali. Ando aí. Fica aí embaixo. Novamente. O joelho. Ha. E desce Como é que é? This is the summer of 69 Ok gente Vamos aos lanches Avança Afunda Sobe e junta Bora lá Vem junto do lado agora Afunda bem e joando ao chão E dos lanches Agacha Bora lá Senta e sobe Tranquilo Bacia para trás E está feito Gente Para acabar com o joelho Vamos embora Três agora É mesmo para acabar Anda daí Três Mais, mais Um Prontos para acabar Mão na cintura Yes Bom trabalho Aquecimento está feito Faixa dois Primeiro caso Então vai gente Vamos começar isto E mais Toca ao lado Toca ao lado Vem daí Toca lá E agora chuta atrás Duas vezes Outra vez Toca ao lado Toca ao lado Chuta atrás Duas vezes Mais e mais Bora Pode perceber Chuta atrás Toca ao lado E chuta atrás Segunda parte Avance E dança É isto Andam aí Os pisos A dança E dança Sim há muita dança Aqui Podem dançar Como me querem Sim Vita Se é o que eu quero Gente Pega as chamais E volta atrás Procura sentar Um bocadinho mais Que agora Andam lá Lembram-se do início Toca ao lado Vem daí Chuta atrás Duas vezes Ao lado Atrás Dois Já apanharam? Já estão nesse lado comigo? Então faltam duas vezes Vem daí Vem daí Súper a dois Vem daí 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 Like anybody else Vem aí Vem daí Nada até ao fim da faixa. Andas aí. Mais três oportunidades ainda. A vossa temperatura corporal já tem que estar bem lá em cima. Já está. Olha a final. Bom trabalho. Respira um bocadinho. Garrafas. Vamos lá. Faixa três. Estas já conhecem desde a semana passada. Pegam elas. Vem ao lado. Vamos trabalhar um bocadinho mais de penas. Pode ser? Então vá. Prontos? Agacha. Um, dois, três e sobe. Esta música dá para cantar, Zé. E muito bem. Olha bem agora os meus braços. Olha bem. Três, dois, um e sobe. Ando aí. Sandra and Rita. Então as garrafas vêm. No mesmo nível dos ombros. E os cotovelos sempre de empate e chante. Tá? Oh yes. Avança o anjo. E absurda o joelho. Aposta os braços. E junta. Agora. A little bit atina. Quanto mais descerem os joelhos de trás, mais eficaz se torna o movimento. Ando aí. Última vez. Para. Três vezes lá embaixo. Ando. E sobe. Pressiona bem para a frente. E volta a subir. E aí. Tarantantam. Só mais uma. Segunda volta. Agacha. Temos uma segunda volta completamente igual. E ainda uma terceira. Tá? Então já sabem como é que é a sensação? Procura descer mais um pouquinho agora. Só mais uma. Lange avança. Afunda. E afasta os braços. Ando aí. A little bit of Rita. Já sabem. Não querem usar as águas. Ou algum peso. Não usam. Veste em paz. Wow. Insiste. Três vezes lá embaixo. Nice. Woo. Come on. Make it. Number number five. Só mais uma. Terceira volta. Agacha. Terceira e última volta, gente. E sim. Já fizemos lanche com uma perna. E lanche com a outra. Por isso, o que será que nos espera a seguir? Um treino intenso. Para concluir-nos em beleza. Gente, estamos prontos. Dezesseis. Agachamentos curtos. Fica-me lá embaixo. Ando aí. Senta bem. Mais oito. Prontos para subir e descer rápido? Já. Ha. Mais dezesseis. Já. Comigo. Três. Dois. Um. Bom trabalho. Yes. Boa. Faixa quatro. Segundo cargo. Música mais conhecida. Para já. Vamos saltar e segurar com a perna à esquerda. Bem. Direita. Novamente à esquerda. Nangu. Com a esquerda. Quem manda é a vossa perna à esquerda que eu adoro. Outra vez. Só tem a figura para a esquerda. Rainbow. Já. Olha o projento. Vira para lá. Esquerda da frente e bem. Escreve os braços e a perna. E três joelhos. Vai. Três joelhos. Esquerda da frente e bem. Uau. Uau. Outra vez. Tira a palinha. Para. Puxa. Baixa o coração subir. Uau. Oiê. Oiê. Uau. Tira a palinha. Gente. Volta o início. Salve e segurar com a direita. Ha. Agora é a direita e comanda. Mambo com a direita. Aqui. Puxa. Salve e segurar com a direita. Já. Esquerda agora. Inscrava. Mambo. Salve e segurar com a direita. Já sabem que vão é seguir. Retorão. Direita lá. Direita à frente. Três joelhos. Tudo igual como a ponta. Escreve os braços. Três joelhos. Também. Fora aí. Outra vez. Prontos. Para o coração subir bem. Tira para mim. Sobe. Pum. Até a música acabar. Até a música acabar. Gente. Opção. Aqui. Vocês é que sabem. Mais e mais. Dois. Olha de lado. Só bem no joelho. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Quatro. Três. Começou. Pum. Vamos trabalhar. Excelente. Faixa cinco. Vai buscar. Água outra vez. Então lá. Vamos trabalhar mais a parte superior do tronco agora. A parte do corpo. Desculpem. Primeiro movimento. Debreça o tronco. E traz os cotovelos. Chamamos em este movimento. Remada baixa. Então envia o glúteo para trás. Coloca o olhar sobre o chão. E traz. Estende os cotovelos. Vai lá para trás. Desculpem. Paz para bem na vossa t-shirt. Bem. Sobe agora. E se faz. Bicep curl. Devagar. Traz a água até aos ombros. E olha. Dois diretos. Um. Dois. Devagar agora. Sobe bem. Descante. Deixe os cotovelos sempre colados no t-shirt. Preparados? Acelera. Um. Gente. Rema lá embaixo. Puxa. Primeiro exercício de novo. É. As tradições são rápidas nesta faixa. Tem razão. Vamos aí. Vem. Vem. Continua aqui. Vem. Apeuta bem no ombro. Vem. Mais uma. Para. Sobe. E desce. De uma forma preferida. Vem. Anda daí. Prontos para acelerar? Bora, um, mais uma, devagar Está lá igual, não há nada de frente, só mais uma devagar Acelera, um, para o ramo em baixo Para acabar, vamos aí É só mais desta vez E depois vamos para o chão Por isso lá, puxa a força lá atrás Está feito Guarda as garrafas, vamos para o chão Então a ideia vai ser fazer flexões Até o fim Nível 1 Flexão Sobe, senta atrás E volta Mais uma vez Vocês é que escolhem o que é que querem fazer Nível 2 Sendo lá atrás Mantenha o joelho no chão E afunda o pitoral Minha gente Prontos para o nível 3 Tira o joelho Oh mulher Mais e mais É até a música acabar Lembra Lembra Joelho no chão Podem usar quando quiserem Sintam-se à vontade Só mais uma para baixo Yes Bom trabalho Bom trabalho Indicável Faixa 6 Gente, vou lá Último cardio Desta aula É verdade Eu não gosto de descanso Olha, joelhos Duplo Sim Andam aí Sobem o joelho Pronto, para correr até mim Chegam cá Olha, 4 joelhos simples Com braços tendidos Hop Hop E vai de trás 4 joelhos simples Já conhecem esta faixa da semana passada Andam aí 4 joelhos 4 joelhos 4 joelhos Fica no lugar Duplos Esta é a opção mais fácil Para o crossover É assim, olha Olha aqui com as mãos sozinhas Ou sem mãos Andam cá Duplos ou crossover Andam aí Hop Com mãos Ou sem mãos Como quiserem Hop Andam cá Duplos ou crossover Vai para trás E do início Joelhos subos Mãos na frente Ou sem mãos Atrapalhar Para o que quiserem Sem empates Dormenar Joelho duplo Raya Estamos prontos Para mim Andam aí Let's go Andam cá 2 joelhos simples 1 3 3 e 4 Vai para trás Andam aí Puxa Puxa Corre para mim Outra vez E desta vez Duplos ou crossover Bem Oh yeah Vai para trás Duplos ou crossover Olha Olha Sem mãos agora Se atrapalhar muito Gente Um exercício só Chuta Demoradinho Ou então Mais alto Ou então A ilha Mais alto Até o fim Tá quase 4 3 2 Braços no ar Yes Boa Vamos para ação outra vez Cláudio Indominais A mesma faixa Na semana passada A mesma 4 Apoios Estende o braço E o pé na aposta Devagar Bora lá E volta A descer Uma vez mais Bem devagar Prontos? Faz por aí Vem baixo Para Aguenta E deixa devagar Procurar o pessoal Pena de dominão No início Troca a mão E a perna Devagar Desce Tenta manter o ombro Baixo do pulso Baixo do pulso Feche e bailar Só mais duas Entreten Ok Stop Prancha Vamos começar por aí Uma mão Baixo do ombro E a outra também Os suéritos podem ficar no chão Ou então Sai Descenda Andando aí Aguenta bem Seis joelhos no chão Pernas juntas Ou mais afastadas Para que tenham mais estabilidade Como quiserem Se vejam no top do wall Querem ver? Mountain climber Siga Continua 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 Para Ótimo Virem para cima Faltam dois exercícios Pronto, direito Pelas para cima Desce E volta a seguir A outra E volta a seguir Novamente Oh yeah Prontos para acelerar Tarde a caixa Bora, bora, bora Fica nesta opção Ou nesta Apoia a ponta do pé no chão Para que facilite Ok Bora Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Tarde a caixa E insistam três vezes Cada vez Assim Três Dois Um E dez Bora Atra a fim Bora, gente Bora, frente Mais as pernas Se quiserem Está quase Está quase Última vez Ganho Yes Bom trabalho Excelente E acaba Vamos alongar Pode ser Pode ser Tem que ser Melhor música de sempre Step touch Don't worry Estenda os braços E afasta a perna Vem lá para cima Step touch Vem a relaxar e descomprimir agora Estenda Estenda Vem Pelo Mudar as pernas Puxa bem atrás Como é que estão? Como é que foi a aula? Estou Espero mesmo que sim Deixem-me as comunidades Troca Como é que é? This is my message to you Step touch Say no worry Estenda E afasta as braços Step touch About a thing Depai Step Olha Avança uma perna De grosso o tronco E puxa o pé para vocês Sinta um gênio E a parte de trás da coxa Pode ser? E troca Como é que é? Tal e qual Sentente Estenda 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 Vai lá para cima Step touch Estenda Vai lá para cima Vai escada É fácil Não é possível Estenda Sobe para atrapalhos Vamos para uma parte De lá atrás E agora Entulaça os dedos na frente E empurra as costas Vão lá para trás Como é que é? Step touch E estamos mesmo na parte final Mesmo, mesmo Estenda Os braços E expira Estica E expira Bom trabalho Gente, muito obrigada por terem feito a aula Espero que tenham gostado Deixem os vossos comentários Obrigada por estarem desse lado Já a seguir às 11 Uma aula de postura Está bem? Um grande beijinho Obrigada Tchau